E na última década, o Brasil triplicou o número de doadores de órgãos, passando de 3 mil por milhão de pessoas para 10 mil doadores por milhão. Mas a meta, segundo o Ministério da Saúde, é chegar a 2015 com 15 mil doadores por milhão de habitantes. Para isso, é fundamental a conscientização da sociedade. A campanha nacional de doação de órgãos deste ano tem como tema salvar vidas. Domingos trocou a aposentadoria precoce pelo táxi, graças a um transplante de coração há 3 anos. A vida segue normal, ou melhor, muito mais ativa depois do novo coração. Depois do transplante, eu sou uma pessoa normal, eu faço qualquer coisa que uma pessoa normal faz. Eu trabalho, eu tenho lazer, eu nado, eu jogo bola, corro, faço tudo que uma pessoa normal faz. Hoje eu faço, graças a Deus. Salvar vidas é o tema da campanha de doação de órgãos deste ano. Nesta 12ª edição, também foi lançado um site pelo Ministério da Saúde, onde o doador e o receptor têm todas as informações sobre transplantes no país, inclusive a posição na fila para receber um órgão. O Sistema Nacional de Transplantes tem pouco mais de 30 mil pacientes numa fila de espera por um órgão. A doação é espontânea no Brasil. O doador só precisa manifestar junto à família a vontade de doar um órgão. Não é exigido pela lei, por exemplo, nenhum documento em cartório que comprove esta decisão. O Brasil está na terceira posição mundial em número de transplantes. 95% deles ocorrem no Sistema Único de Saúde. Para este ano, o Programa Nacional conta com 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimentos. Por mais que nós tenhamos casos de morte cerebral, como isso depende de um ato de solidariedade da família, é preciso que o ser humano e a família se solidarizem doando os órgãos depois do falecimento do seu ente querido. Então, no mundo todo, há uma luta para convencer as pessoas da necessidade de doar os órgãos.